Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que oposição para substituir parte na demanda principal não é cabível, mas pode ser aproveitada por conexão. A ação de oposição prevista no Código de Processo Civil não é cabível quando o objetivo é substituir o autor originário da demanda principal. Porém, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, pode ser aproveitada como ação conexa. Com esse entendimento, o colegiado negou provimento a recurso especial que pedia a declaração de nulidade de um processo. As instâncias ordinárias acolheram a oposição e substituíram a parte no polo ativo de uma ação sobre indenização do seguro habitacional por vícios na construção de imóvel financiado. O imóvel foi objeto de cessão de direitos. O vendedor ajuizou a ação contra a asseguradora, reclamando indenização pelos erros construtivos. Já a compradora, por sua vez, entrou com oposição contra ele, a asseguradora e o banco financiador, alegando ser a titular do direito de indenização. Ao negar provimento ao recurso especial do vendedor do imóvel, a terceira turma entendeu que a ação de oposição ajuizada pela sessionária não era mesmo cabível, mas poderia ser aproveitada por existir conexão entre esta e a demanda principal. O relator ministro Paulo de Tércio Sanseverino explicou que, segundo o precedente do STJ, é incabível o uso da ação de oposição para substituir as partes da demanda principal. Apesar disso, o princípio da instrumentalidade das formas permite que um juiz considere válido o ato quando, realizado de outro modo, alcance a finalidade a que se propõe. Legenda Adriana Zanotto